Bom, o assunto de hoje vai ser Che Guevara e os idiotas úteis que adoram reverenciar esse verdadeiro assassino frio. 14 de junho, Che Guevara faria 83 anos de idade se fosse vivo. Seria mais um decreto ditador, ou auxiliar de ditador, se ele estivesse vivo hoje. Que estaria como o El Coma Andante de Cuba, que ele era o braço direito, o famoso Rottweiler, o Pitbull, ou Robespierre de Fidel Castro na Revolução Cubana. E é impressionante como até hoje esse verdadeiro crápula consegue despertar tantas emoções, tantas paixões, nesses inocentes úteis que o seguem. Muitas vezes fruto de ignorância, não tem muita noção de quem foi Che Guevara de fato em vida. Uma pessoa fria, insensível, que adorava e se regozijava com tanta violência que ele mesmo ajudou a criar. Portanto, em homenagem a essa data, eu gostaria de recomendar a leitura deste excelente livro de Humberto Fontova. Che Guevara, o verdadeiro Che Guevara e os idiotas úteis que o idolatam. E na compra desse livro ainda vem junto esse excelente documentário, Anatomia de um Mito, que também vale muito a pena ser visto porque conta com a declaração de inúmeras vítimas desse sujeitinho que a esquerda tanto gosta. Esquerda festiva, né? Todos esses artistas de Hollywood, todos esses chiques intelectuais que amam Paris e lá de longe gostam de reverenciar Che Guevara, né? Ignorando que o sujeito simplesmente tinha um ideal que nada tinha de nobre pra começo de conversa, né? Defendia um coletivismo, um igualitarismo tosco e enfadonho. E não obstante isso, muitas pessoas gostam de falar não vem ao caso aqui defender Che Guevara ou não, mas pelo menos, suas ideias ou não, mas pelo menos ele era alguém com um ideal, né? E disposto a lutar por esse ideal. Não obstante o fato de que isso faria com que essa turma admirasse Hitler, que também tinha um ideal e inclusive morreu por ele também, né? Resta questionar o seguinte, devemos aplaudir um sujeito só porque ele era intransigente em relação às suas crenças? É óbvio que não. E essas crenças de Che Guevara fizeram com que ele fosse simplesmente insensível e inabalável diante de toda violência que ele presenciou, estimulou e executou em vida. O que o livro mostra é que Che Guevara era inclusive uma pessoa até meio covarde, né? E quando foi capturado na Bolívia, a primeira coisa que ele teria dito foi não me matem, não me matem, porque eu tenho mais valor vivo do que morto. Então, esse sujeito não passa de um mito, um mito idolatrado por essa esquerda festiva que, ironicamente, transformou o grande ícone da revolução cubana comunista num objeto de marketing capitalista. Sua foto, eternizada por corda, com aquele olhar no horizonte, simplesmente virou ícone de tudo que é produto comercializado no mercado. Desde camisetas até estampas de biquínis, que top models brasileiras famosas usam, passando por isqueiros, garrafa de vodka, tudo o que você imaginar, lá está estampado o rosto de Che Guevara. Então, minha homenagem singela a essa data é apenas lembrar que Che Guevara não passa de um mito que, na prática, foi um crápula assassino frio que ajudou a criar o regime mais nefasto que o mundo já viu, que deixou um rastro de miséria, terror, escravidão por onde passou, e que, além de tudo, não era uma pessoa corajosa, coisa alguma, era um filhinho de mamãe, era uma pessoa sedenta por sangue, que achava que era movido por ódio e que enaltecia essa sua característica, e que, ainda assim, se pinta um quadro de uma pessoa sensível, amorosa, disposta a qualquer coisa em prol da justiça social. Olha, quando a gente fala em Che Guevara, só tem uma coisa que vem à mente mais forte, é a famosa frase de Einstein, que duas coisas apenas são infinitas no mundo, a estupidez e o universo, e Einstein não estava tão certo quanto a infinitude do universo. Era esse o tema de hoje.